Alan, central do apito tá de olho, Fernanda Colombo, quero te ouvir, a dividida é forte, tem empurrão daqui, confusão a colar, Alan Kaiser se estranhando desde o começo do jogo, alô, alô, central do apito, fala Fernanda. Lani, realmente o cotovelo, sobra um cotovelo ali do Kaiser, né, no rosto do jogador do Atlético Mineiro, mas fez parte do movimento, é claro que é considerado falta, é um lance que é pra amarelo, mas não vejo como agressão, por isso não é lance pra cartão vermelho, mas realmente sim tem um toque no jogador do Atlético Mineiro, Lani. O Fernanda, tem algo que passe pelo comando do árbitro dar fluidez ao jogo? Ou os caras que tão picando, que não querem jogar, que tão acima do tom e aí ele fica indiferente a essa postura deles? Então, Lani, o bom andamento do jogo depende...